Aí galera, tô aqui hoje ó, na Praia do Cardo Olha que coisa linda, um amigo fez aí ó Olha essa coisa linda, e aí, beleza? E os camarões, camarões? Sumiu tudo né? É, agora vai começar a esquentar Aí, Praia do Cardo galera, olha só que coisa linda Coisa linda aí ó O pessoal daqui fez um enfeitezinho aqui ó Ficou show, olha essa coisa linda Isso aqui tudo é aqui na Praia do Cardo galera Muito show, muito show Maré hoje tá Galera, tive que extrair o som porque Entrou uma música muito alta aí E dá direitos autorais, entendeu? Então, vou falar pra vocês aqui A maré tá cheia hoje Bem cheia E entrou um vento sul do oeste aí Tá balançando bastante ó É porque a gente tá aqui atrás da ponta do Ipiranga E não tá pegando muito vento Lá na Praia do Anluísa tá pegando vento de frente Entendeu? Aqui não, a gente tá escondido atrás do morro Aqui da ponta do Ipiranga Então galera, estamos aqui na Praia do Cardo Aqui ó, estamos aqui nessas enfeites Aqui nessa pracinha que o morador fez O morador quer ser anônimo Ele não quer aparecer Ele tá aqui até na área aqui Entendeu galera? Então isso aqui é um ponto de encontro Uma pracinha que os moradores aqui estão fazendo Ele fez ali tipo uma horta também Mas encheu de lixo e mato O pessoal ao invés de preservar Não preserva, entendeu? Isso aqui é um garoto aqui Gente boa que tá soltando a pipinha Que eu tava conversando com ele Mas infelizmente corta o som Mas na música Mas eu tava falando pra ele Do meu canal O canal Pescando e Passeando RJ Pra ele se inscrever lá Ver os vídeos de pipa também Que eu faço vídeo de pipa Entendeu galera? E galera, estamos aí mais uma vez Trazendo pra vocês Mais um vídeo Então olha só Umas coisas bonitas Que uma pessoa fez Um morador fez Uma coisa linda Ele tava ali pintando as madeiras Pra fazer outro cercadinho ali E fazer umas coisinhas bonitas Então além de reciclar As coisas que ele tá fazendo Ele faz de pneu Faz de madeiras E tá fazendo um negócio bonito Faz um jardinzinho Pinta tudinho Tudo colorido Fica um negócio bonito Então galera Deixa seu like aí Aí galera Maré cheia Viração de tempo Olha só Praia do Gardo Olha como é que tá Lá é o canto lá Da ponta do Ipiranga Lá ó Ponta do Ipiranga Onde a gente tava agora filmando ali Ponta do Ipiranga Lá é a Restinga da Marambaia Lá fora E lá naquele morro lá Lá é Barra de Guaratinga Aquele morro E ali ó Ali ó Aquele morrinho ali É Pedra de Guaratinga Valeu galera? E aqui ó Nesse mato mais baixo aqui ó Brisa Aqui ó Que é a brisa Valeu galera? Tamo junto aí Canal Pescando e Passeando RJ Com Anaújo Fiche Tamo juntinho Valeu Um abração pra todos Fui Aqui ó Vinha Vinha Obrigado.